Música Meu nome é António Ricardo Rodrigues Marques Patrícia Marques Albino Moreira Manuel Maltaforte Elvira Marques Sofia Marina Páramos Garcia Pernas Meu nome é José Manuel de Almeida Freitas Eu chamo-me Patrícia Santos Tenho 34 anos Chamo-me Helena Menis Tenho 26 anos 48 Tenho 27 anos Tenho 54 anos Tenho 41 anos 58 57 Música Música Tenho 147 anos de mulher E agora eu recebia Deram 8 contos De rendimento Tiraram-me 5 contos Dão-me 17 euros Como é que eu posso levar à vida? 396 euros Tenho duas meninas Tornou-me ter um com o meu pai Com o meu irmão 189 Passou para os 187 O meu rendimento de mina é de 185 Rondava os 170 euros Mais ou menos Por mês Portanto são quase 190 euros 189,52 cêntimos Fiquei agora só recebo uma ajuda Que é pelo tribunal Que é o milénimo Mas também é pouca coisa São só 300 euros Para 5 pessoas não dá Eu não tenho direito ao rendimento Mira-me porquê Por causa do ordenado O meu homem O que é que eu tenho dizer-vos? Para uma criança que é doente Que tem a bronquita asmática Cortar-me o rendimento Atualizo-me a alimentação Praticamente Não dá para mais Com a alimentação E agora ultimamente Estou a ter levado para a alimentação E ainda por cima Tenho que pagar metade de pano Bom, eu gasto 150 euros Em alimentação E essas bebidas mínimas Sobam-me 39 euros Esse dinheiro é para pagar A minha renda Que é 150 euros E fico com os 38 Para... Bem que a gente está a pagar O alugueira A água e a luz Se é certinho Bem que a gente está a comer Para ajudar a pagar A renda da casa onde estou E outra parte Que é burro é Ah, pronto Para um tabaquito E para comer Ainda pouco dá Não é? O rendimento de celda de inserção Em Portugal Começa por ser Rendimento mínimo garantido Ela visa em primeiro lugar Combater as formas Mais extremas de pobreza Por isso O seu primeiro grande objetivo É combater A severidade da pobreza A medida consegue Atenuar em 40% A severidade da pobreza Deixei-me estar em muitos aros Encostado aos meus pais Em casa dos meus pais Então os meus pais adoeceram E então fiquei 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 A minha companheira De faleceu também E então Fiquei na situação Em que estou Que é um bocado Que é um bocado Digamos que Ao Deus dará A mão do homem Então foi aí que tive que Usofruir Pedir o rendimento mínimo Mas eu tenho duas meninas Não dá para alugar uma casa Ou é de tirar a boca De as minhas filhas Ou é de alugar uma casa Eu tenho os filhos Os netos lá em casa E a casa é pequenina O quarto que era para mim Estão os netos E eu vivo na sala Somos 5 pessoas Eu, meu marido E 3 filhos O meu filho é hiperativo São uns 75 euros De medicação por mês O meu marido é diabético Também são outros tantos 75 Mais 40 de infantário Não sobra nada A família sim Deu-se Ou seja Eu enquanto Meio 99 Já separado há um ano A viver sozinho Na casa morada De família Mas a aguentar Sozinho Uma pinhora Sobre o meu salário Dado Enfim A rotura económica Da família O desemprego Da minha esposa Que perdeu a sua empresa Durante a sua doença De caráter Bastante crónico Pelo facto De a minha esposa Ter adoecido gravemente Eu interrompi Os estudos Em medicina E passei a utilizar O facto de ser guarda noturno Para poder de dia Dar a assistência completa A ela E ao meu filho Que era Mil de 4 anos de idade Neste momento Estou sozinha Porque o meu marido Está atido E tenho um filho Que está na altura Nesta altura Tenho dois Estão os dois Em Penafial Em que nunca nos faltou nada Nem a mim E aos meus irmãos O meu pai nunca trabalhou Vivia dos rendimentos Tínhamos quintas Tínhamos várias casas Imóveis em tomar Quando fiz 19 anos A minha prenda Foi entrar num stand De automóveis E comprar um Forfiesta Para um pagamento Pronto E entretanto As drogas levam tudo E sem ter as pessoas Indicadas ao nosso lado Para nos aconselhar É muito chato Os meus irmãos Não dá Vivo sozinho Já há muitos anos Vivo sozinho O dinheiro que nós temos É o dinheiro dele Que é o ordenado mínimo E isto Uma família de 3 pessoas Sem um bebê Nem sempre é muito fácil Mas enfim Tenho uma licenciatura Em clássicas E que não me dava Saída profissional Em nada E eu também Não estava a encontrar trabalhos Eu fui para a França A trabalhar na agricultura Porque lá dão bastante dinheiro Trabalho com muito triste Desde bem aos 20 anos Já estou sem trabalho Bem aos 2, 3 anos Quando era pequenina Eu tanto ia à escola Como não ia Porque eu fui Uma altura Mordida por um cão E toda a vez Que eu ia Para a caminho Da escola Eu o bióculo Lá embaixo Eu já vinha a correr A fugir do cão E o cão Estava lá embaixo Com medo Que ele viesse atrás de mim E eu vinha E não ia para a escola Já trabalhei em restaurantes Em cafés Eu quando era novo Nunca me atrapalhei Porque havia sempre trabalho Havia sempre trabalho Tinha 14 anos Quando tirei a sede O labarito Batia 14 anos Olha, ainda anda ao bar E num galho Já trabalhei bastante Em vários ramos Portanto, a hotelaria Trabalhei no da Viina de Cultura Da Câmara Trabalhei no jornal Já fiz um bocadinho de tudo Até já nos aviários trabalhei Era cozinheira Em restaurantes E depois fui para as limpezas E era empregada de café também É a questão dos biscados A ajudar aqui a dona em general A fazer limpeza Teria um curso Andei a trabalhar Suspenderam E se tinei a meter Tive um ano sem nada Depois tinei a meter E até à data 2 Subi-me em várias empresas temporárias E tudo Mas nada Até à data 2 nada Dizem que sou velho Para a reforma Mas sou novo Sou novo para trabalhar Sou velho para trabalhar E sou novo para a reforma Meu marido é cantoneiro Andava a rir Mas não é da quebra É de quê? É da suma Realmente comecei a trabalhar Aproximadamente aos 20 anos E com exceção Alguns meses de desemprego Aqui e acolá Trabalhei até aos 52 Posso dizer que Cheguei a pobre trabalhando Aquele homem que está em riscos De perder a sua habitação Está em risco de poder Garantir a sua sobrevivência Apesar de trabalhar E apesar de cumprir E atualmente sou estudante Da Faculdade de Letras Da Universidade do Porto Curso de Ciências da Linguagem Variante Linguística No qual ingressei agora Sou portanto do Caloeiro Não consegue ir mais além Porque lhe falta Por um lado Capacidade técnica Para fazer acompanhamentos De proximidade E capacitação Dos handicaps Dos sujeitos E dos grupos vulneráveis E falta-lhe Por outro lado Um mercado de trabalho Suficientemente aberto Para que depois Você possa traduzir isto Em entrada efetiva No mercado de trabalho Ora Muitas vezes Ela não consegue inserir Indivíduos no mercado de trabalho Por a simples razão De que o mercado de trabalho Está fechado E não Porque a medida Não consegue de facto Inserir Se a medida Conseguir garantir Que as crianças Filhos de agregados Beneficiares da RSI Voltam à escola Cumprem a escolaridade Obrigatória Está a conseguir Ultrapassar um handicap Que haveria de ser Um handicap Brutalmente pesado Na trajetória Socioprofissional Desta atual Criança E futura E futura Profissional Entre o desânimo E a necessidade De viver Passo muito tempo À procura de comer Não tenho tido dinheiro Para os transportes No fundo Estou limitado Estou amarrado Sinto-me amarrado Quer deslocar-me E não tem como Muitas das vezes Muitas das vezes Vou a pé Hando quilómetros E quilómetros Eu nunca tenho Dinheiro suficiente Para ter um passo social É impossível Como é evidente Ser um bom aluno Não é só com As refeições da cantina E 20 horas Para fotocópias Os meus pais São um bocadinho Mais desafogados Estão em Lisboa Porque são professores Mas também Têm os problemas deles Também Têm as necessidades deles Têm as despesas deles Não têm a obrigação De me sustentar Amém que já tenho uma família Já tenho um filho O aluguer tem-lhe um pão O aluguer tem-lhe um pão Agora a água Ele um dia Colete-me fora da porta E vou para debaixo de uma ponte Que era meio que mosa Que era meio que mosa Aquilo que a droga não me fez Fez a meta agora Perdi os dentes Completamente Estou encostado entre a espada e a parede Não recebo Para poder arranjar os dentes Enquanto não arranjar os dentes Não tenho hipótese De trabalhar Porque é assim O meu aspecto Derivado aos dentes Também As pessoas olham Uma pessoa Que faz um sorriso E o que é isto? Dentes estragados Não dá Metade das pessoas Notam logo pelo sorriso Eu só precisava de uma coisa Era que me arranjassem os dentes Para eu poder trabalhar É só isso Sem isso nada tem Agora assim Com o meu sorriso Não dá Também ninguém quer ser atendido Bom dia Não funciona Sem diante Ninguém a vejo o trabalho E é verdade Não arranja Muitas entrevistas Mas a gente começa a falar Acabou a entrevista Que já não precisa Porque tem dentes Não podem parar Frente do balcão De um café Que é lógico Ao bem que é de pagar É a água E a luz E o alugueiro Ao bem que é dado de comer E a medicação Para eles Que é o que mais me faz falta Não é? Não se percebe Como muito fácil Que alguém contrate Uma mulher de 30 anos Para um atendimento de balcão Para um atendimento comercial Se ela tiver os dentes cariados E o sorriso O evidenciar Portanto Os apoios complementares Resolvem handicaps Somáticos Físicos Também alguns psíquicos Resolvem esses handicaps Ou tentam resolver esses handicaps Para potenciar a inserção No mercado de trabalho Bom Desse ponto de vista Temos impactos também Muito positivos Que agora acabaram E que deixam Vastos grupos Desprotegidos Desse ponto de vista Eu acho que De início Quando implantaram esta regra Implementaram esta regra Fizeram Atribuiram O rendimento social De inserção A torta e a direita A qualquer pessoa E outras Que precisavam mesmo Não o tiveram Eu para mim Acho que devia ser Olharem para as pessoas Olharem para as pessoas E igualarem a quantidade É que dão muito a um E nada a outro Há muita gente Que tem cafés E recebe o rendimento Há muita gente Que tem mercedos À porta E tem rendimentos E rendimentos De 600 e 700 euros E não precisam A maioria das pessoas Que eu conheço São pessoas Que subsistem De outra forma Não precisam Do rendimento Para subsistir E quando recebem O rendimento Se for preciso Metem-no todo na droga Logo Tumba Acho que Cabiam de aprofundar Mais os casos Ver realmente A situação da pessoa Ver realmente Ir a casa delas Ver como é que elas vivem Como é que não vivem O que é que têm O que é que não têm Elas não fazem isso Acho que realmente Há uma má fama Em relação a isso Porque as pessoas Fazem por isso Acho Acho que há muita gente Que recebe Não devia receber Se o meu marido Deixasse trabalhar Com certeza Eu era mais ajudada Como ele trabalha Na sua ajudada A gente vai pedir isto E aquilo acha social A gente leva ou nega Eu acho que Pessoas como eu Que queiram usar o RSI Como uma fonte De investimento Profissional Merecem o RSI O público em geral Acha não Se os analistas Até são Pessoas doutoradas Lidas partidárias Dizem isto Então é porque Onde há fumo Há fogo Justifica-se E de facto São os parasitas Isso passa Passa a ser Quase como Uma constatação Científica Lá lá Justa E não sei o que Objetivo Não conheço Nenhum exemplo De nenhum outro país Onde esta medida Tenha sido bombardeada Ideologicamente Como em Portugal Foi julgado Foi julgado um debate Político-ideológico Que completamente Despropositado Com um peso No debate Social Que é diametralmente Oposto Ao peso que a medida Tem no panorama Há uma das políticas públicas Há uma tentativa de usurpação De um clima Que é um clima Apesar de tudo Um clima económico De alguma fragilização De alguma crise De algum aumento do desemprego De algum descontentamento Com as instituições Baixas representações Sobre as instituições Aproveitar este terreno Que é fértil Para a emergência Da inveja social Para lançar este debate Estigmatizante Sobre a medida Isto resulta Numa coisa muito evidente Endogeneização Da luta social Ou seja O que nós hoje percebemos É que os mais fracos Os mais pobres Os mais desfavorecidos Estão a olhar Uns para os outros De uma forma Que é quase Uma forma De fiscalização endógena Dentro de cada uma Das classes sociais Ou de cada um Dos grupos sociais Quando tradicionalmente Aquilo que era Perspetivável Era que houvesse Disputa Interclassista E não Intraclassista Que é aquilo Que está a ocorrer Mais de 30% Dos beneficiais da medida São trabalhadores O que significa Que não são Nem vigaristas Nem fraudulentos Nem laxistas Nem preguiçosos São trabalhadores E recebem o RSI Porque os salários Que oferem No computo Do agregado familiar Na capitação Do agregado familiar São salários Por isso Muito reduzidos E que encontram No RSI Um complemento Aos baixos salários O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar Com o fórmuleiro Conforme vou Para a minha vida Com o fórmuleiro Olha Quando não aguentar Olha Lutando Como tenho lutado Até agora Mas as expectativas Para o meu futuro E para o futuro Dos meus filhos Estão muito negros Estão muito negros E tenho que começar A ver qualquer coisa Porque tenho que rejar Um curso Realmente Eu como desempregado Tenho hoje em dia Condições para estudar Que não tinha Trabalhando Eu saí agora Um curso Que se adaptava À minha condição Que é o motorista De pesados É que era de Prontos De trabalhar Já com retoscavadoras Na maia Se tivesse que melhorar Já tinha melhorado Porque é assim Tinham que vir mais gente Para os bairros Para ver as condições As pessoas Estamos quase a chegar À época de Natal E eu ainda não tenho Bacalhau Não tenho nada E vamos ver Se vamos ter bacalhau A pessoa se não comia Não pode trabalhar Para pagar Não, não Eu fui à igreja Fui pedir A ver se me ajudavam Com alguma coisa Agora para o Natal Mandaram-me esperar Até ao fim Terem sorte Não terei Não sei Roubar para pagar Há que não A jardinagem Sempre gostei De espaços abertos E para casa Percebo bom disso Percebo muito disso Só queria que me dessem os dentes Não faz nada Não me interessa Só os dentes O meu interesse É uma casa E eu estar à vontade Com as minhas filhas Eu só tenho que ter Mesmo resistência E ser Um bocado teimosa Que é mesmo assim E ter muita paciência É ter muita paciência E esperar que Entretanto De alguma forma Eu consiga Pelo menos Tratar dos dentes Para arranjar trabalho Porque ainda tenho fé Que consiga arranjar trabalho Portanto Um dia Eu teria um emprego Eu iria descontar Como qualquer outra pessoa Eu iria ter Um ordenado Razoável Para poder dar Uma boa vida Ao meu filho Que ninguém pense Porque é impensável Que os problemas De longa duração Que afetam a vida Dos indivíduos E dos grupos Se resolvem Num par de meses Com meia dúzia De alterações De resoluções De handicaps Que às vezes São resoluções Meramente temporárias Ninguém faz combate A pobreza Se não fizer Transferência De rendimentos Porque Só há pobreza Porque a estrutura Social Ou a estrutura Socio-económica Gera Desigualdades E portanto A pobreza Não é mais Do que a Condição Consequente De uma estrutura Desigualitária O RSI Tem que ganhar Novo fôlego Porque também É muito duro O combate Que tem que fazer Num sistema Socio-económico Ou numa estrutura Socio-económica Que está Tendencialmente Em degradação E aí Amém. Amém.